Aperta! Eu acho que pegou, hein? Fala espartanos, fala espartanas, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan. Bom, meus queridos, no vídeo de hoje nós estamos aqui continuando com a nossa série do Ark Dino Evolved. E bom, meus queridos, no vídeo de hoje nós estamos aqui fazendo uma série chamada Caça ou Caçador, que é o seguinte, nós estamos aqui no pântano, o meu amigo está com algum animal que eu não sei o nome e ele tem que me caçar e conseguir me matar, e eu a mesma coisa. Só que é claro, ele está com um animal e eu estou com um ser humano, como um caçador mesmo. Eu tenho exatamente aqui um arco e de munição eu tenho uma flecha de metal e uma flecha de fogo. Eu tenho aqui um detonador C4 para poder me auxiliar, porque eu não sei qual criatura ele pegou. E também isso aqui, que é tipo um alarme de fio. Se caso ele passar por aqui, eu vou saber porque vai ficar pitando igual alarme de celular. Aí você acorda igual doido para poder desligar. É, eu sei bem como é isso. E uma lança normal. Então eu estou bem mesmo de caçador e todo camuflado como vocês estão vendo, porque eu preciso, né? Afinal o pântano ajuda bastante. Eu estou querendo encontrar um lugar melhor para eu poder fazer minha base, né? Apesar que eu não vou ter uma base. Eu só preciso de um lugar mesmo para poder me esconder. Porque eu não sei com qual criatura ele está, então eu estou com muito medo. Isso aqui está me lembrando muito o caçador do The Isle. Vamos lá. Muita calma. Olhar para trás. O ruim de eu estar nadando é que se ele estiver com alguma criatura aqui na região, aqui no próximo, ele vai poder me ver. Aí já era, né? E aqui é o elemento surpresa, por isso que eu estou todo camuflado. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma corridinha aqui. Eu vou colocar os alarmes aqui na construção para poder me auxiliar. Vamos lá, já vou pegar aqui os alarmes. Opa, C4 não. Preciso do alarme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser um lugar realmente interessante. Colocar um aqui. É isso. E um mais ou menos aqui. Vamos ver se vai. Ih, muito longe. Recolher. Colocar aqui. Aí, ó. Já tem um fio aqui, tá vendo? Se passar por aqui, já era, moço. Bom. É um lugar bom aqui, não é um lugar ruim, não. Nós vamos tomar muito cuidado. Eu estou com muito medo. Muito medo mesmo. É isso. Ixi, não deu certo. Eu não sei colocar esses fios direito. É meio complicado. Eu ouvi alguma coisa. Ai, meu Deus, que medo. Calma, coloca aqui. E aqui. Não, moço. Coloca no chão. Aí, pronto. O fio já foi colocado. Agora, vamos colocar bem ali. Então, é mais ou menos isso. Eu estou fazendo... Ah! Meu Deus! Eu ouvi a cobra! Ai, meu Deus. Vocês ouviram? Ele está de cobra. Nossa, eu nem olhei para trás. Calma. Vamos pular aqui. Aí, pronto. Bom. Ouviram? Coloca aqui. Nossa, eu estou colocando esses alarmes em lugares muito aleatórios. Mas, né? Uma hora ele pode passar. E acabou meus alarmes. Daqui a pouco eu vou ter que fazer mais. Eu vou colocar aqui uma C4, eu acho, hein? Não, eu não vou colocar C4 ainda, não. É meio cedo ainda. Deixa eu pegar aqui meu arco e flecha. Vamos sentar aqui um pouquinho. Bem calmo. Do lado da pedra. Vai fazer um barulho bem alto. Quando ele cair ali na armadilha. Apesar que nem é uma armadilha, né? Já que ele consegue ver. Calma. Devia ter mais alarmes. É muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Coloca aqui. Caiu no alarme. Caiu no alarme. Caramba, que medo. Caiu ali. Caiu ali. Calma. 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 Parou. Caiu um e outro. Deve estar aqui. Acerta. É uma titanoboa, nego. Meu Deus. Ai, cadê? Cadê o? Atira. Caramba. Vai, vai, vai. Nossa. Acho que adeus para ele. Aperta. Eu acho que pegou, hein? Ai, meu Deus. Eu vou cair. Vai, vai, vai. Acho que eu vou desmaiar. Se passar por ali, já era. Nossa. Olha como é útil. Como é útil aquelas armadilhas de som. Nossa, olha isso, olha isso. Opa, cadê minha flecha? Eu vou pegar uma flecha de fogo aqui. Vamos lá. Calma. Cadê a flecha de fogo? Acho que eu já estou com a flecha de fogo. Vai. Cadê aqui? Aqui a bomba aqui. Aqui tem C4. Isso, ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Boa. Conseguiu. Conseguimos eliminar a Titanoboa. Mas é claro, graças a C4. Como vocês podem ver, isso aqui foi apenas uma brincadeira. Aqui no caso, o caçador no ar, que é a partir de agora. Então, não acabou por aqui. Agora nós vamos trocar de lugar. Ele vai ficar no meu lugar. Com os mesmos itens que eu tinha. E eu vou virar a Titanoboa. Então, bora lá. Muito bem. Chegou o grande momento. Estamos aqui sobrevivendo, né? Caçando com a Titanoboa. Ela é macho. Não. Ela é macho. Não. Ele é macho. E tem um gigante aqui, ó. Me encarando. Ele está vindo para cá. Vamos sair daqui. Eu acho que ele vai matar, hein? Isso aqui. Isso aqui. Ai, meu Deus. Eu travei. Vamos tomar muito cuidado. Porque o caçador, ele também está com as mesmas especificações que a gente. Quer dizer, mesma arma. C4. Alarme. Então, vamos tomar cuidado. Nossa, não consigo. Sério? E esse cobra? Poxa, você não consegue passar por uma porta. Ok, então. Vamos dar uma rézinha aqui. É bem complicado. Não é fácil, não. Continuar tentando. Eu já estou andando nesse pântano. Já faz muito tempo. Eu não acho. De jeito nenhum. Mas, vamos lá, né? Afinal, o bom é que a nossa cobra tem um dano muito bom. Então, está bem tranquilo. Sai. Meu Deus, eu buguei. Ah, não. Corre, corre. Nossa, eu estou escalando a montanha. Eu buguei. Ah, não. Ele me viu. Ele me encontrou. Vira, 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 vira. Vamos, vamos, vamos. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Peguei, peguei. Eu piquei ele, eu piquei ele. Isso. 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 Caramba. Isso. Piquei ele. Piquei ele. Calma. Ah, não. Ele vai me matar. Não, 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 não. Não, ainda estamos vivos. Vira, 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 vira. Ah, olha ali a C4 no chão. Ele acha que eu não vi. Eu não sou tão cego. Isso, isso, isso. Isso. Ah, não, 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 não. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. É isso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, vamos ver se ele está atrás. Ele está atacando flecha. Nossa, que legal, hein. Bom, ele não me deu muito dano. Deixa eu dar uma olhada. Tenho que dar uma virada aqui. Aí, boa. Está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Meu dano está 145.9%, que é muito bom. A Titanobula tem normalmente 100% de dano. Então, nós temos quase 46% a mais. Isso é excelente. Nós não caímos na C4, que foi muito bom, porque ela estava muito exposta, né. O terreno era todo verde, a C4, como é preta, já dá para você ter uma noção que ela está ali. Eu vou voltar lá. Como eu não perdi quase nada de vida, é até melhor para mim. Vamos lá. Olha ele, olha ele ali, olha ele ali. Olha ele ali, ele vai levar um susto. Olha lá, olha lá. Caramba. Piquei, piquei, acertei. Calma. Peguei, peguei. Vou pegar, vou pegar. Ah, não, 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 não. Ai, eu caí. Vamos embora, vamos embora. Estamos fazendo um ótimo trabalho. Vira, vira, vira isso. Muito bem, muito bem. Gostei. Vira de novo, vira de novo. Vamos voltar. Nossa. Ele caiu, ele caiu. Vamos, vamos, vamos. Ele desmaiou. Caramba. Poxa vida, eu falei que a gente ia picar ele. Ah, isso. Morde. Aê. Desmaiou o caçador. Vamos mordendo, vamos mordendo até ele falecer. Muito bem, muito bem. Eu fiz muito bem. E morreu. Conseguimos eliminar o caçador. Olha isso. Igual eu falo, se você for sobreviver com algum animal, dependendo do animal com uma titanoboa, que ela tem um veneno muito forte, evistem dano. Porque uma mordidinha vai dar topor na pessoa. A pessoa vai, ó. Olha aqui a C4 dele aqui, ó. Ele colocou C4 em todo lugar. Olha isso. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis C4 aqui. Olha isso. Realmente a gente já veio preparado. Então, espartanos e espartanas, espero que tenham gostado. Deixa o seu like, comente o que você achou. Seu comentário é muito importante. E dê ideias para o próximo vídeo de caça ou caçador aqui no arco, ok? Lembrando que um vai ser humano e outro vai ser algum animal ou dinossauro, ok? Então escreva nos comentários qual animal ou dinossauro, ou réptil aquático ou réptil voador eu vou ter que enfrentar. Lembrando que no fim da batalha nós vamos trocar de lado, beleza? Então beijo a todos vocês, meus queridos. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana a todos vocês. Dê uma olhada nas minhas redes sociais, é muito legal. E também o nosso Discord oficial do canal que nós criamos não faz nem um mês. Tá lotado, a galera tá adorando. Nós estamos todo final de mês fazendo sorteios de jogos, qualquer jogo. E também você faz amizades e etc. E também as notificações dos vídeos vêm muito mais rápido do que o YouTube. Então valeu, falou, até mais! E também as notificações dos vídeos.